Olá, meninas e meninos! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o quê? Catálogo! Catálogo do qual? Quatro estações! Muito bom, né? Muito top! Vamos pegar aqui o meu caderninho. Teve uma queridona aí. Teve uma moça na internet, no YouTube, ela me disse, Renata, fale mais sobre as quatro estações. Vamos lá! O nome dela é Bianca Rodrigues. Bianca, ó, tá anotadinha aqui, ó. E eu estou falando, sim, pra você e pra todas que quiserem saber sobre o catálogo das quatro estações. Ok? O catálogo das quatro estações é um catálogo bem diferenciado. Ele vem com bastante folhas e ele tem produtos pra casa e produtos eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Tem sapatos e muito mais. Tem produtos de beleza também. As quatro estações, eles trabalham com catálogo mensal. Então, é um catálogo bem interessante. Vem sempre na capinha aqui, algumas promoções pra você. É bem legal. Tem produtinhos de indicação, tem pontuação. Aqui tem o material de apoio. O material de apoio tem o quê? Toalha de mesa, tem relógio, calculadora, tem bolsa, caneta. Tem, olha, é... tem o mostruário de tecido, isso é muito legal. Tem camiseta, tem banner das quatro estações. Então, o material de apoio também é bem legal, que dá pra você divulgar bem a sua linha. Tem camisetas pra quem quiser também. Bom, há quatro estações, você manda o teu pedidinho. Você escreve aqui, põe tudo bonitinho, quantidade, código, né? E tamanho, tudo bonitinho. Verifique sempre a tabela de medidas, que tem tabela de medidas, tudo isso. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante. Há quatro estações, ela paga pra nós, revendedoras, 20%. Mas, essa que tem o fundo amarelo, tá vendo? Todas essas que tem o fundinho amarelo, que você vai estar olhando na própria revista, você só ganha 15%. Então, não adianta você fazer um cálculo de 20% e você ficar contando com isso. É 15% aonde tem o fundo amarelo. Tá ok? Você, além disso, de ser umas peças super diferenciadas, a quatro estações, ela tem uma gama de catálogo. Ela não tem somente o catálogo da quatro estações. Ela tem uma gama de catálogos bem diferenciados. Aconselho você a procurar um representante da quatro estações. E se você quiser também, quem mora próximo de mim, vai precisar de Minas aqui, Águas de Lidóia, Serra Negra. Depois eu vou estar falando aqui embaixo. E se não, se eu bora em São Paulo, eu posso estar indicando uma pessoa para vocês poderem estar fazendo cadastro direto a quatro estações ou sendo também um distribuidor da quatro estações, tá bom? Então, fica a dica aqui para vocês. A quatro estações tem uma coisa muito interessante que eu gosto bastante nela. Tudo que você... Ali na comissão, que você vai ganhar de 20%, é tudo que você vende... Um exemplo. Você vendeu 100 reais, você vai ganhar 100 pontos. Então, junta ponto também. Quando junta ponto, vem esse libretinho aqui para você, com a tua pontuação. Aí você vai acumulando a pontuação. Aqui você vai tirar prêmios muito bons, ó. Tem bastante prêmio. Bastante coisinha legal. Aqui tem a pontuação, olha aqui, ó. Secador, 4.299 pontos. Tá vendo aqui? Então, conforme você vai juntando... Além de você vender e ganhar a comissão, você vai ganhar a pontuação. Isso é muito legal. Vamos lá. O que que acontece? Quando chega a tua caixa, vem a nota fiscal. E junta a nota fiscal, vem para você, aqui, ó. Tudo que você já ganhou de pontuação. No caso, hoje, eu tenho 8.778 pontos. Porque eu já venho trocando já há bastante tempo. Eu junto um pouco, eu troco. Eu não tenho muita paciência de esperar muito tempo, porque, às vezes, você pode fazer... Você juntou a pontuação. Se você ficar dois meses sem mandar pedido, você perde a tua pontuação. Então, eu tomo muito cuidado, porque é uma judiação você perder as pontuações, né? Eu já ganhei muita premiação. Então, assim, eu acostumo a se trocar mais rápido, já para não ter perigo de eu perder a minha pontuação, ok? Então, o catálogo da 4 estações é um catálogo bem diferente. Atende Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e um monte de lugar. Acredito que você vai gostar muito. Tem muita dica legal. Tem roupas masculinas e femininas, sapatos. Tudo de muito boa qualidade. Tem eletrodomésticos, maquiagem. E tem muitos outros catálogos da 4 estações também, que você pode estar juntando. Então, assim, quem gosta de trabalhar com outros catálogos, procure saber onde você vai encontrar uma representante da 4 estações. E você pegar direto. Procure um distribuidor mais perto de você, para você também ser uma revendedora 4 estações. Bianca Rodrigues, espero que eu tenha tirado a tua dúvida. Se você quer ser uma revendedora 4 estações, procure um distribuidor bem próximo de você, tá bom? Beijos a todos. Boas vendas. Se joga na 4 estações, porque a 4 estações está muito boa. Ganha prêmio, ganha brinde, ganha muita coisa e muitas outras vantagens também, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. E sucesso na sua carreira de vendas. Tchau, tchau.